De volta em Identidade Geral, pela rádio e pela TV Novo Tempo e a gente sempre aguardando a sua participação. NovoTempo.com.br Jornalismo, você encontra a gente também pelo Facebook, facebook.com.br NT Jornalismo. Arroba NT Jornalismo no Twitter e no Instagram. Ele marcou a história da ciência, dando seu nome a uma reação química. Seu extenso currículo conta com diversos prêmios, entre eles a Ordem Nacional do Mérito Científico. No entanto, ele tem dedicado seu conhecimento a estudar e a provar cientificamente que existe uma mente por trás da criação do universo. Eu tenho o prazer de receber aqui um dos maiores nomes do meio científico e um dos principais defensores do design inteligente no Brasil, o doutor Marcos Eberlin. Doutor Marcos, prazer enorme ter o senhor aqui. Muito obrigado pela presença. O privilégio é todo meu conversar com você. Doutor, vamos lá. O senhor é químico. Na verdade, eu estou até sendo simplista quando eu digo que é químico, porque o senhor tem um pós-doutorado nessa área, uma livre docência nessa área da química. Me explica uma coisa. Não é possível a gente ter a origem da vida, a origem desse planeta explicada por uma reação química? Wagner, essa é uma das principais teorias científicas hoje. A vida teria surgido naquela sopa primordial, ácida, escaldante, através de matéria inanimada, uma reação que produziu os primeiros blocos da vida e tudo mais. Mas hoje, quando a gente vai avaliar essa teoria do ponto de vista químico, a gente percebe que há leis, leis que impedem essas reações. Realmente, a vida tem uma complexidade, uma sofisticação imensa e não haveria possibilidade de a gente ter surgido daquela sopa. A possibilidade existe, Wagner, mas há leis, há princípios, há regras em química que impedem essa possibilidade. Então, a própria química comprova que não é por conta de uma reação química que tudo que a gente conhece surgiu. Sem dúvida. Essa é uma causa que a ciência precisa considerar. Pode ser que, no passado, a vida surgiu nesse planeta através de reações químicas. Mas as próprias leis da química refutam essa teoria. Como a gente percebe nos livros, nos blogs, nos sites, a reação, uma reação química é proposta como tendo dado origem à vida nesse planeta. Quando o senhor diz leis químicas, que leis seriam essas? Claro, não precisa me explicar todas elas, mas, de repente, só citar. Olha, nós temos... Acho que a química é muito interessante porque ela é regida por leis, regidas por regras, por parâmetros. E é fácil, do ponto de vista químico e científico, avaliar essas teorias, porque a gente conhece muito bem hoje essas leis. Então, nós temos leis da cinética, da termodinâmica, leis que nos permitem calcular a energia envolvida nessas reações. E a gente percebe que todos os cálculos indicam que essas reações são impossíveis. Elas jamais ocorreriam. As reações contrárias, adversas, é que seriam as favorecidas. E não aquela que, a partir de matéria inanimada, levaria a vida. Então, a gente percebe hoje que não é pouco provável, é impossível que matéria inanimada tenha gerado vida nesse planeta através do conhecimento químico que a gente acumulou ao longo desses anos todos fazendo ciência. Doutor Marcos, quando a gente conversa com alguém da área do design inteligente, eu estou percebendo isso conversando com o senhor, a gente tem o programa Criacionismo aqui na grade da TV Novo Tempo, que conversa com diversos especialistas nessa área. A gente vê que realmente existe embasamento científico. Vocês não estão dizendo algo simplesmente por conta de uma crença. Existe um embasamento científico. Mas, sempre quando algo vem do evolucionismo, ele é tido, ele é classificado como ciência realmente. Se acredita em evolucionismo atrelado a uma teoria científica. Por que que no design inteligente, por exemplo, o meio não reconhece como ciência? É, de fato, ciência? Inclusive, já ouvi classificações de que é pseudo-ciência, não é verdade? Sim. Por que isso? Olha, Wagner, há 150 anos em ciência, a gente barnil a possibilidade de que possa existir matéria, algo além de matéria e energia nesse universo. É incrível, porque os pais da ciência não tinham essa percepção. A ciência, na realidade, foi criada com a percepção da existência de um ser consciente, consistente, coerente, que governava o universo e a vida. E a gente fez excelente ciência, toda a base da ciência foi construída a partir desse pressuposto. Só que com Darwin... Isso durou até que período? Até Darwin. Até Darwin. Foi ele que colocou o ponto final. Em 1859, Darwin escreve um livro, A Origem das Espécies, que muda tudo isso. A ciência, simplesmente, ela muda completamente o seu viés, né? Antes, ela poderia avaliar, na sua metodologia, tanto uma causa inteligente como causas naturais. A partir de Darwin, a ciência resolve desprezar completamente a possibilidade de que uma ação inteligente, de que uma mente inteligente possa ter arquitetado o universo e a vida. A gente decide que só existe matéria, energia e nada mais. E tudo nós vamos tentar explicar através de forças naturais, através de processos naturais não guiados. Então, o sobrenatural, qualquer coisa que transcenda a ação de forças naturais, é banida por decreto da ciência. Agora, por que é que Darwin tem esse crédito todo? Porque, assim, já conversei com outras pessoas do design inteligente e do próprio criacionismo. E aí, o que sempre eu tenho como uma explicação é de que, na própria teoria do evolucionismo, a própria teoria de Darwin, ela possui gaps. Então, não existe como comprovar em laboratório aquela coisa da ciência mais dura, que só se acredita quando se consegue comprovar em laboratório. Existem gaps dessa teoria que não conseguem ser comprovadas. Então, se tem uma hipótese que supre esse pequeno intervalo, esse pequeno buraco, estou tentando achar uma palavra para gap melhor, esse pequeno buraco na teoria, e aí avançamos. Logo ali tem um outro buraco. Se cria uma hipótese que não pode ser comprovada, e aí a gente segue. Mas, mesmo assim, é considerado ciência e Darwin é incontestável diante do mundo científico. Por que esse crédito todo? Olha, com o, Wagner, com o iluminismo, houve uma necessidade muito grande de a gente banir na ciência o sobrenatural. Agora, as evidências de que uma mente inteligente orquestrou o universo da vida são imensas, são inúmeras. Mas ninguém conseguia racionalizar nada ao contrário, contra essas evidências. Darwin foi o primeiro que deu racionalidade ao naturalismo. deu uma racionalidade a uma hipótese totalmente natural. E isso ganhou uma aceitação muito grande na ciência. Então, por isso que há toda uma blindagem, há uma proteção através de dados da ciência a Darwin. Porque foi o homem que trouxe racionalidade ao naturalismo. Eu até entendo, nesse momento do iluminismo, onde a gente, então, a sociedade estava vivendo um momento onde precisava, né, não era uma cidade, não era um momento teocentrista. Então, tirava Deus da jogada e colocava o homem, antropológico, momento antropológico. Então, Darwin tem essa ascensão toda. Mas a gente teve outros momentos históricos que foram sucedendo o iluminismo e que trouxeram Deus, trouxeram a figura de um criador, de um ser soberano, de volta para a sociedade. Mas Darwin continua ileso e o mundo continua acreditando nessa teoria e no evolucionismo, mesmo tendo essas rachaduras na teoria que eu estou colocando aqui. Mas, Wagner, eu diria que ele continuava ileso, hoje ele não continua mais. Há um grupo muito forte de cientistas no mundo inteiro, cientistas das mais diversas áreas e que estão falando, gente, acabou, para com isso. Não dá mais para a gente continuar imaginando que só existe matéria, energia e espaço. Não dá mais para a gente continuar imaginando que a gente evoluiu de processos naturais não guiados. Não dá mais para a gente continuar imaginando que uma evolução lenta, gradual e sucessiva transformou o micróbio numa microbiologista. Porque parece que só a imaginação funciona, porque os dados refutam isso. Então, depois de 150 anos que a gente insistiu nessa tecla do naturalismo, de forças naturais, a gente acumulou uma quantidade imensa de dados em química, em biologia, em cosmologia, em física. E esses dados refutam a Darwin como nunca antes. Então, o senhor acredita que hoje a comunidade científica está realmente mais aberta para o design inteligente, para uma teoria do criacionismo e já consegue perceber essas possibilidades de falhas na teoria evolucionista proposta por Darwin. O mundo científico consegue já ter essa abertura para esse outro lado? Consegue, mas tem sido uma mudança muito dolorosa. A gente, por 150 anos, anunciou que tinha descoberto a origem da vida e do universo. A gente anunciou que a teoria da evolução era mais provada do que a gravidade. A gente anunciou um produto muito, muito poderoso e que os dados agora tendem a refutar. E a gente está muito relutante em admitir o nosso erro. Então, toda uma academia, acadêmicos, professores, doutores, vão ter que chegar perante a sociedade e falar desculpa aí, a gente errou. A gente estava enganando, achando que só tinha matéria, energia e espaço. Por isso que toda essa relutância em se aceitar o design inteligente. Porque se aceitar o design inteligente, a gente vai ter que chegar para a sociedade e falar pessoal, desculpa, mas a gente errou. Então, vocês acreditavam até aqui, não é verdade. O que acontece é isso. E cientista gosta de admitir os seus erros. Não é muito simpático. Não é muito simpático a ciência admitir que estava errada. A ciência hoje praticamente tem um monopólio da razão. E eu acho que não existe questão mais multidisciplinar que envolve física, química, biologia, envolve filosofia, todas as ciências humanas, do que essas duas questões. De onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, são questões muito caras ao ser humano, muito caras à população mundial. Então, responder essa pergunta racionalmente, como Darwin fez, parece que criou um platô onde a gente não precisa avançar mais em nada. Olha, os nossos problemas, as nossas questões filosóficas que nos afligem, elas estão respondidas. Agora, se eu falo dessa abertura, então, o mundo científico já tem cada vez mais cientistas e cientistas de qualidade que conseguem enxergar, conseguem comprovar, com o próprio método científico, o design inteligente. Ou seja, o mundo não surgiu por ele mesmo, por reações químicas ou evolucionistas da área da biologia, mas existe um criador que, de repente, arquitetou tudo isso. A ciência tem uma abertura para isso, o senhor está me dizendo. Agora, por que a mídia não compra essa ideia? É, esse é o outro grande problema. O que acontece com a mídia, em geral, é uma coisa um pouco difícil de entender. Mas o que a gente percebe é que a mídia tende a acreditar nos cientistas. E, por 150 anos, a mídia foi treinada a acreditar que a gente evoluiu. Existem muitos na mídia que, inclusive, têm em grandes naturalistas os seus heróis. Então, Carl Sillian, hoje Tyson e tudo mais. Eles foram criados, é uma geração, é uma geração que foi catequizada no materialismo filosófico e que tem certo que a gente evoluiu. E a mídia, em geral, não tem como avaliar cientificamente isso. Então, o que acontece? Como você disse, é uma questão muito complexa. Envolve química, física, biologia e tudo mais. Como alguém fora da ciência, até dentro da ciência, é muito difícil você perceber isso. Eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu estudo química e tudo é química. Então, a gente consegue navegar por várias áreas. Mas alguém que não tem esse conhecimento não tem como fazer essa avaliação e ele vai comprar o que ele foi ensinado, o que ele foi catequizado. Então, toda essa geração que foi catequizada por Carl Sillian, por exemplo, vai crer que existem outros planetas, que existem ETs, que existe toda uma população de outros seres nesse universo, que a gente foi criado aqui por uma evolução lenta, gradual e sucessiva, e vai tender a defender essa tese nas suas reportagens, nos seus programas. O senhor falou de outros planetas e falou de extraterrestres. É comum a gente ver notícias dos exoplanetas. Pelo que eu entendi, são aqueles planetas que eles orbitam em alguma estrela que não o Sol. Se a gente tem esse universo tão grande, a gente tem esses exoplanetas, a gente tem os nossos planetas aqui no Sistema Solar, como é que o planeta Terra pode ser tão raro nesse nosso universo e só nele realmente existir a vida? Wagner, tem um livro que foi escrito que tem o título Probabilidade Zero. Apesar dos milhões e milhões e milhões e milhões de planetas, a Terra tem um conjunto tão grande de propriedades extremamente ajustadas e finamente ajustadas para que a vida exista nesse planeta, que a própria probabilidade estatística de existir o planeta Terra é zero. A gente não sabe como um planeta com todas essas características se formou. É um conjunto imenso, 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 imenso de propriedades extremamente ajustadas, finamente ajustadas, 40, 50 casas depois da vírgula. Você mudou uma dessas características, não existe mais vida nesse planeta. Desconstrói tudo. Como então imaginar que existam outros e outros e outros planetas formados por processos naturais não guiados? Se o designer resolveu popular esse universo com outros planetas, tudo bem, mas processos naturais não guiados. A possibilidade seria zero aqui. E é zero nos outros planetas. Então, mas a mídia vive anunciando. Olha, achamos outra Terra. Outro dia foi anunciado. Extra, extra, extra. Achamos outra Terra nesse universo. Aí eu fui dar uma olhada na outra Terra que tinham achado, Wagner. Era um planeta escaldante, árido. Era só uma inflexão num gráfico. Eles não tinham quase evidências nenhuma. Que planeta era aquele? O planeta provavelmente não tinha sequer um conjuntinho de condições que pudesse sustentar a vida. Era só a proporção da sua órbita em relação à estrela que batia mais ou menos o que eles chamam de zona habitável. Então, esquece. A matemática, a estatística mostra que já seria um absurdo a gente ter vida na Terra. Um milagre extraordinário. Crer em milagres múltiplos, sem santo, aí já é difícil demais. É complicado, né? Tudo isso ter acontecido por processos químicos, sem a mão de um criador planejando tudo, é como a minha conta do cartão de crédito. Ela não vai ser paga a não ser que eu vá lá e faça esse pagamento, né? A estatística é zero de que essa conta consiga ser paga sem que eu vá lá e faça o pagamento. É uma quantidade imensa, imensa de evidências hoje que mostram que uma mente inteligente orquestrou tudo isso, Wagner. Você tem o DNA, você tem a informação, você tem uma complexidade extremamente sofisticada na vida. É um absurdo de condições que fizeram a vida surgir nesse planeta que somente uma mente inteligente poderia ter feito. Poderia dar conta disso. A gente vai falar, doutor Marcos, um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, só tem que fazer uma paradinha para o intervalo. É rapidinho, viu? A gente precisa fazer essa parada, mas na volta eu vou querer saber as provas científicas de que tudo isso foi criado e planejado e não é apenas fruto de uma explosão ou algo do tipo. Então, logo mais, daqui a pouquinho, não sai daí, o Identidade Geral volta já. Tchau. Tchau.